Nos últimos anos, o DEV registrou 74 mortes por engasgamento. Uma maneira aí de ajudar quem estiver com dificuldade de respirar é saber os procedimentos corretos nessa sala. Pois é, a gente vai aprender agora. Na tela. O choro no fundo do vídeo é de uma mãe desesperada ao ver seu filho de apenas um ano e seis meses engasgado. Por sorte, os militares conseguiram salvar o pequeno no posto policial da região. Um outro caso aconteceu em Braslândia. A vítima é uma bebezinha de apenas um mês de vida. Veja nas imagens do circuito de segurança do batalhão o momento em que a família chega e pede por socorro. A rápida manobra feita por militares foi fundamental para salvar a vida da pequena Ana Clara. Esses casos são mais comuns do que podemos imaginar, independente da idade. Pelo menos 74 pessoas morreram nos últimos cinco anos no Distrito Federal vítimas de engasgos. No DF, nesses últimos cinco anos, 59 pessoas foram vítimas das asfixias por alimentos e 15 por objetos. Agora, explicando para a gente o que é que é o VAC, mais conhecido para nós como engasgo, a enfermeira do SAMU, Meline, explica para a gente essas diferenças, porque tem duas categorias, né, Meline? Isso, a gente tem a obstrução da traqueia por alimentos e a gente pode também ter por outros tipos de objetos. E quando a gente fala sobre esse engasgo, o que é esse engasgo? Obstrução de vias aéreas por corpo estranho, né, chamado o VAC ou o engasgo, é justamente a dificuldade que a pessoa tem de respirar por uma obstrução total ou parcial dessa via de respiração, no caso a traqueia. Então, assim que você tem essa obstrução, você não consegue receber o ar no pulmão e aí você pode, né, sofrer uma parada cardiorrespiratória aí por hipóxia. Como é que é feita a manobra no adulto? Né, são duas manobras. A primeira, o paciente ainda está consciente, então ele está em pé, tá? Ele está mostrando para a gente que ele está com dificuldade respiratória, ele tenta falar e não consegue, não emite nenhum som. Então, a gente fica atrás dessa pessoa, com a perna entre as duas pernas da pessoa, tá? Segura por baixo da axila, inclina essa pessoa e entre aqueles ossos ali que a gente chama de escápula na região do tórax, a gente dá cinco espalmadas com força e de forma rápida, porque a gente precisa fazer uma pressão desse ar que está dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois nós retornamos esse paciente à posição em pé. A gente pode medir aqui na costela até chegar no ponto aqui entre uma costela e outra, aqui no meio, que é a boca do estômago, né? Mais conhecida como a boca do estômago, região epigástrica. A gente fecha as nossas mãos, tá? Fecha uma mão, coloca aqui, ó, o polegar para o paciente, a outra abraça essa mão e nós vamos fazer um movimento para dentro e para cima, como se fosse um J invertido, usando a força dos braços, tá? Para a gente poder fazer essa pressão. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois nós vamos repetir essas mamobras. Um, dois, três, quatro, cinco. E qual que é a ação que a gente faz, então, em casos de parada cardiorrespiratória? No caso de parada cardiorrespiratória, a gente vai colocar esse paciente no chão. Nós ficamos, então, emparelhados com o joelho, tá? Próximo ao tórax do paciente. Os braços esticados e as mãos cruzadas. Nós vamos utilizar essa região aqui da mão entre os mamilos do paciente, no meio do peito, tá? E de forma que a minha, o meu braço, ele fique em 90 graus. Por quê? Porque eu tenho que jogar a minha força inteira nesse paciente. Eu preciso comprimir esse tórax por cinco centímetros. O paciente deve ficar numa superfície rígida. Então, não adianta fazer no sofá, não adianta fazer na cama. Você precisa colocar esse paciente numa região rígida para que você possa fazer essa compressão. E quanto tempo eu faço? De 100 a 120 por minuto, por dois minutos. E vou trocando o socorrista, para que eu não me canse e o paciente ainda consiga ter uma compressão efetiva. No bebê, a gente tem uma mudança, tá? Na forma como a gente desobstrui. Então, como é que eu percebo que essa criança, que esse bebê, ele está em engasgo total? A boca vai começar a ficar rocheada, as mãos vão começar a ficar rocheadas, os braços, as pernas vão começar a ficar rocheadas. Ele vai fazer carinha de choro, ele vai fazer faces de choro, mas não vai emitir nenhum som. Então, significa que não está tendo passagem de ar. Então, eu percebi que essa criança está engasgada. O que eu vou fazer? Eu posso utilizar uma cadeira, eu posso ficar de joelhos, da forma como for mais confortável. Eu coloco a minha mão ou em V, ou em C, no queixo dessa criança, tá? Para eu poder fazer a abertura aqui da via aérea, né? Da parte respiratória dela. E coloco ela aqui no meu antebraço. Para que essa criança não caia, eu coloco aqui, ó. Seguro a perna dela entre o meu braço e o meu tórax, tá? Posso colocar o joelho aqui para me apoiar. Sempre a cabeça mais baixa do que o corpo, para facilitar ali a gravidade. E aí, entre as escápulas também, esse ossinho aqui atrás da criança, eu faço cinco, então, espalmadas. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco compressões. Lembra que a gente já chamou ajuda, tá? Eu retorno, então, com essa criança para o meu outro braço. E aqui, entre os mamilos no meio do peito, com os meus dois dedos, sempre a cabeça mais baixa do que o corpo, eu faço cinco compressões. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou observando se esse objeto aparece e eu consigo tirar em forma de pinça. Se eu não conseguir, mesmo visualizando esse objeto, eu mantenho as manobras, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu repito essas manobras, então, até a criança começar a chorar, que significa, então, que tem passagem de ar agora. Mas eu tenho que observar, mais uma vez, se o choro continua rouco, se ela faz tosse, né? Então, significa que eu desobstruí, tenho passagem de ar, mas talvez algum objeto ainda permaneça ali na parte da traqueia. A gente tem que dar uma avaliada para saber se precisa ir para a unidade hospitalar ou não. Lembrando que a primeira orientação é pedir ajuda ao socorro através do telefone 192. Logo depois, realizar essas manobras em quem estiver precisando. Tá aí, gente. Prestaram bem atenção? É sempre bom você saber um pouquinho, beleza? Beleza?